Qualidade e concentração. Eu deveria até dividir isso daí, mas um, na minha opinião, é sinônimo de outro. Bom, quando você concentra, inclusive para memorizar uma matéria, você reduz 70% do tempo. Bom, a qualidade é intrínseca isso. Se você pega um texto para ler, eu sempre vivo repetindo isso até mesmo para o meu filho, e você se concentra naquilo ali da primeira vez, bom, vai ficar muito mais fácil a segunda releitura. Então, você vai poder fazer gatilhos de memória, as coisas que te lembram, muito mais fácil. Então, você se esforça, concentra da primeira vez, faz algo de qualidade. Bom, o exercício físico é mais ou menos parecido com o exercício teórico. Você preza pela qualidade e não pela quantidade. Fique esperto e se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você se concentre, até mesmo na execução do exercício. Muito obrigado. Valeu.